Fala aí galera do YouTube, aqui é o Hermano Games, algum de vocês me conhece como Fouad, seja muito bem-vindo ao canal. Galera, muita rapaziada aí estava me pedindo para me trazer o método aí de pegar a bolsa do Pacific, tá? E aí eu vou estar ensinando a vocês agora como que pega a bolsa do golpe, tá? Depois de um pequeno hotflix, tá? A rapaziada não estava conseguindo e aí tem um novo método aí e eu vou ensinar ele agora, tá galera? Já queria mandar um salve aí para tudo a galera do Los Hermanos Clan, o link do nosso comando está na descrição do vídeo, quem quiser pode entrar no nosso comando aí, beleza? Então para fazer esse glitch aqui da bolsa galera, primeiro passo, aperta o menu de interação, vai em estilo, vai em traje de corrida e deixa nenhum, tá? É o primeiro passo aí para poder fazer o glitch, tá? Tem que ser exatamente desse mesmo jeito, tá galera? Não pule o vídeo aí e assista ele até o final que tem algumas dicas aí que eu vou ensinar, tá? Então a gente vai aqui no escritório, tá? E vai iniciar aquela missão do Phantom Edge, tá? Que dentro dessa missão a gente vai conseguir pegar a bolsa aí, tá? Quem vai estar me ajudando aqui nesse glitch aqui é o Simpson, já queria mandar um salve aí para o Simpson, muito obrigado parceiro pela sua ajuda, tá? Ele que está me ajudando aqui a pegar essa bolsa aqui rapaziada, na verdade foi ele até que me ensinou esse método aí, tá? Esse método aí acho que não está aí no Seven Sims aí, o Niotos Youtuber está postando e ele me ensinou e eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Então ó, esse iniciou a missão, espera o seu amigo entrar, o Simpson já está entrando e aí a gente vai iniciar a missão agora, tá galera? Então é o seguinte, vocês iniciam a missão, né? Vai aparecer de helicóptero, vocês descem aí do helicóptero, tá? E aí vamos apertar o menu de interação e eu vou mostrar para vocês que é muito fácil, tá galera? Vocês vai em estilo, vai em traje, coloca uma seta para a direita, vai em traje de corrida, seta para a direita uma vez só, em capacete, seta para a direita uma vez só. Galera, já era, é só aí apertar o celular aí e na opção do meio ali, aperta X, né? Ou quadrado que estiver no PS4, A ou X no PS4 e sai da missão e já é ela, galera. Muito fácil, muito fácil mesmo, tá? Já arrebenta no botão de like que esse glitch aí merece muito like de vocês, galera. E quem não tiver, tá? A missão do Phantom Edge, pede para um amigo de vocês iniciar aí que vocês conseguem da mesma forma, tá? Só que você que tem que sair da missão para adquirir a bolsa, tá? Então, como vocês podem ver, estou aqui com a bolsa, tá? Normalmente, galera, quando vocês vai aí para a sessão online, a bolsa some, tá? Estou dando uma corrida aqui para ver se a bolsa some, mas ela não sumiu. Por acaso aqui, na minha vez que eu fui pegar a bolsa, ela não sumiu, mas normalmente ela some, tá galera? Então, vou entrar aqui para dentro do meu escritório e vou salvar a bolsa, tá? Não pare o vídeo, continue assistindo, porque eu vou ensinar aí, caso ela sumir, eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer para fazer ela aparecer de novo, tá? Se não vocês pararam o vídeo agora, vai falar que não está funcionando e realmente está funcionando sim e eu vou ensinar aí como que vocês fazem caso ela some, tá? Então, vocês vão aí no vestiário de vocês aí, né? No guarda-roupa, salva aí no lugar que vocês quiserem, tá? Só estou mostrando aqui, porém eu não vou salvar porque eu já tenho essa bolsa, só estou trazendo para vocês aqui como que pega, tá? Então, galera, se caso vocês chegarem na sessão online, a bolsa sumir, o que vocês vão fazer? Normalmente ela some, tá? Vocês vão apertar menu de interação, tá? Vocês vão aí no chefe, né? Gerenciar, estilo, tá? E vai apertar aí, ó, clica em estilo, vai nos trajes, aperta uma seta para a esquerda e volta para a direita e aí a bolsa vai aparecer, tá galera? Normalmente, quase todas as vezes ela some. Por acaso aqui comigo ela não sumiu, mas é assim, tá? Sumiu, faz esse processo aqui que ela vai voltar a aparecer. Então, arrebenta no botão de like, o vídeo era esse. Espero que vocês gostem do vídeo, aproveita aí. Vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço, fique com Deus. Um grande e forte abraço, tchau, 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 t